Hoje pretendo discutir um tema que tem a ver com relacionamentos abusivos, com crescer em famílias abusivas, que é o trauma complexo. Muitas pessoas que crescem em ambientes conflituosos acabam desenvolvendo gatilhos, acabam desenvolvendo respostas emocionais descontextualizadas, em que situações similares a que viveram na infância se repetem, não de maneira tão precisa na vida adulta, mas lhe causam profundo dano, lhe fazendo ter respostas emocionais inadequadas ou entrar em depressão. Muitas pessoas que sofrem de transtornos de personalidade sofreram um tipo de trauma na infância, e muitas pessoas também que são codependentes ou que entram em relacionamentos abusivos também. E por isso a importância desse tema. O que nós chamamos de trauma complexo tem a ver com o que na psicopatologia chamamos de estresse pós-traumático complexo. Por que ele é complexo? Porque ele tem a ver com múltiplos traumas pequenos, pequenos múltiplos eventos traumáticos de longa duração. Ele é mais complexo que um trauma simples. O que é um trauma simples? É um evento que te causou um trauma. Por exemplo, se você dirige e de repente você sofreu um acidente de carro, você bateu o carro, você pode desenvolver um trauma. O que significa isso? Significa que você vai entrar no carro, vai pegar no volante, vai começar a suar frio, coração batendo forte, você vai ficar nervoso, não vai conseguir, vai ter praticamente uma crise de pânico. E devido a isso não vai conseguir dirigir, vai ter medo, vai ter que tentar várias vezes, vai ter que estar alguém de confiança te acompanhando porque o medo é muito intenso. Isso é um trauma simples. Por que é simples? Porque um evento, um acidente de carro fez você reagir assim, fez você ter essa dificuldade. O que seria então um trauma complexo? É quando são pequenos, eventos recorrentes, pode ser na infância, pode ser na adolescência ou até na vida adulta. O que tipo de eventos? Sobretudo, eventos que envolvem negligência, violência, agressividade, invalidação. Ou quando você é manipulado, induzido a se sentir por longos períodos, prolongados, medo, culpa, vergonha do que você é ou de algo que você fez. Por exemplo, relações familiares em que as crianças vivem sob medo de serem punidas, ou atribuindo às crianças culpa, deixando elas envergonhadas pelas condutas que elas têm ou pelo que elas sentem, podem levar a um tipo de trauma. Trauma em expressar o que você sente. Então, a invalidação emocional pode levar a isso, a negligência, ou seja, uma criança não ter suas necessidades fundamentais cumpridas na infância, leva a traumas. Sobretudo, situações abusivas que perduram, de longa duração. Todas essas podem levar a um trauma na infância. O importante sobre esse tipo de trauma complexo não é só infantil, ele também é adulto. Por exemplo, se você passou por um relacionamento abusivo de 5, 6, 7, 8 anos, de vários anos, você pode ter passado por tantas situações pequenas, traumáticas, que você vai desenvolver estresse pós-traumático complexo. E vai ter dificuldades por isso, de ter outras relações, vai ter dificuldade de controlar suas emoções, pode eventualmente ter uma depressão. Bom, no entanto, o mais importante sobre isso é saber que quanto mais velho foi desenvolvido isso, mais tratável é, e quanto mais novo, menos tratável. Traumas que são desenvolvidos ainda de idade muito precoce, dos 1 aos 9 anos de idade, sobretudo, são mais intensos e menos tratáveis. Ou seja, quando afeta uma criança é muito pior. Então, quando trata-se de uma criança, adolescência é um pouco menos pior, muitos adolescentes passam por bullying, demoram sem tratamento psicológico, eles não sofreram os traumas que sofreram, sofrendo bullying de colegas, por exemplo. Mas uma criança que viu violência dentro de casa, pode não ter sido a vítima, mas ela viu manifestações de agressividade, ou sofrer algum tipo de negligência, ou invalidação, por um longo período, de alguns anos, ela vai ter mais dificuldades. Quando adulta, ele vai precisar de um tratamento mais duradouro. Então, o trauma infantil acaba sendo mais grave e tem maior tendência, se recorrente, a desenvolver trauma complexo. Porque é justamente as pessoas que essa pessoa confiou que lhe causam trauma. Ou seja, seus cuidadores, seus pais, sua mãe, seus avós, as pessoas próximas. Quanto mais próximo quem causou o trauma, mais difícil serão as relações futuras dessas pessoas. Por isso, um trauma causado por uma mãe ou por um pai é muito mais traumático. Bom, em geral, o trauma complexo se forma na infância ou na adolescência e tem a ver com contextos que não oferecem segurança. Ou seja, pode ser uma família que não oferece paz ou tranquilidade para a criança. Pode ser um contexto na escola onde há muita instabilidade e violência. Pode ser uma família violenta também. Ou pode ser uma família que repreende as emoções. Eu fiz um vídeo sobre invalidação familiar. É bom que veja, porque uma família que repreende os sentimentos dos filhos causa danos também. Dificuldade de regulação emocional em seus filhos. Bom, então uma família, um outro contexto, que pode ser um contexto da escola, um contexto da vida infantil. Qualquer tipo desses contextos pode gerar um trauma complexo. A criança vai crescer. O trauma complexo significa que a criança vai crescer, o adolescente vai crescer, tendo dificuldades com suas reações emocionais. Ou seja, uma criança que, por exemplo, via seus pais se agredindo, se ofendendo e gritava naquele contexto, é uma criança que vai crescer e vai ter descontrole emocional a gritar quando estiver lidando com situações emocionais. Que podem não ser análogas. Por exemplo, você viu muitas pessoas abusivas, aliás, tem esse tipo de reação. Viram seus pais sendo agressivos, gritando um com o outro. E quando são adultos, mesmo que não estejam passando por uma situação análoga, gritam com seus parceiros. Então, é uma reação automática. Você repete o que você vivenciou no trauma. Ou você aceita o que você vivenciou com o trauma. Muitos codependentes são traumatizados pela sua vida familiar, que os moldou para ser passivos e aceitar situações que não são boas para eles. E, por isso, acabam sendo passivos também na vida adulta. Bom, então, quando falamos de trauma complexo, falamos de emoções desreguladas. E podem ser desreguladas em caminhos opostos. Normalmente é em direção ao medo e à raiva. Então, pessoas que devido a crescer em um ambiente instável, que não lhe ofereceu segurança, têm medo, raiva, quando experimentam uma situação análoga. Ou pessoas que têm depressão crônica, quando experimentam situações análogas à situação traumática familiar ou de outro tipo de contexto precoce de vida. Bom, como se manifesta o trauma complexo? Eu acho que esse é um ponto mais importante. Então, eu listei algumas formas de manifestação para você saber se você sofre disso. Porque muitas crianças passaram por contextos abusivos na infância e não se tornam adultos muito traumatizados ou já superaram seus problemas. Mas quem não superou apresenta alguns tipos de instabilidades específicos. E eu vou tentar comentar cada um deles. O primeiro seria dificuldades em apego a pessoas próximas, ou seja, amigos e parceiros em relacionamentos. É importante notar o seguinte, nós aprendemos a regular nossas emoções, a confiar nas pessoas, a interagir, a saber o que é seguro ou inseguro na nossa vivência familiar. Que nossa mãe, nosso pai, as pessoas próximas que cuidaram de nós, nos ensinou sobre como devemos regular nossas emoções, perturam durante toda a vida. Então, essa pessoa, que é seu familiar, vai te ensinar em quem você deve confiar, em quem você não deve confiar, quando você deve se sentir seguro e inseguro, o que você deve fazer em situações de incerteza, como devem se regular suas emoções em situações de incerteza. Então, nossos cuidadores moldam nossas emoções. Então, isso significa que cuidadores instáveis, imprevisíveis, moldam nossas emoções para serem instáveis e imprevisíveis. Com cuidadores violentos, podem nos fazer ter respostas violentas, porque não deram outro padrão. Crianças olham para os seus pais, observam e copiam o que os pais fazem. Eles copiam, você aprende e modula seus comportamentos a partir disso. Então, cuidadores instáveis, imprevisíveis, podem gerar problemas nas crianças que vão, eventualmente, ter esses problemas amplificados ao longo do tempo. Por exemplo, podem se tornar crianças inseguras, que têm medo de confiar nos outros, que têm crenças muito ruins sobre si, ou que acham que não podem confiar em ninguém, todos são pessoas ruins. Uma desconfiança que pode liberar a paranoia, até. Então, o trauma complexo pode deixar você meio paranoide, com medo de todos. Ou pode, e aí que tem a ver também com os relacionamentos, te deixar instável em relacionamentos. O que significa instável em relacionamentos? Há pessoas que, por terem crescido em uma família em que os pais demonstravam, entre eles, muita agressividade, começam a ter medo de relacionamentos. Ou que os pais os puniam excessivamente. Começam a ter medo quando entram em relacionamentos. Por exemplo, medo da perda, do abandono, muito comum. Você ter medo, ficar tão paranoico de que aquela pessoa vai te abandonar, ou que você se sujeita a tudo, ou que você tem raiva de tudo. Então, medo da perda, desconfiança crônica, que pode se tornar ciúmes, ciúmes patológicos. Porque em algum nível de ciúmes a gente tem. Só que ciúmes patológicos é você ter reações muito adversas, de controle ou de agressividade em relação aos ciúmes. Estresse, tem pessoas que podem ter uma vida muito tranquila. Entram em relacionamentos, estresse. Ficam nervosas e ficam constantemente agitadas, como se algo fosse dar errado. O que é isso? Algo deu errado, você viu na sua infância. Ou porque você não podia confiar em seus pais, ou porque houve algo de muito ruim entre eles. Então, o estresse, você entrar num relacionamento e já se sentir estressado, ou se sentir agressivo, desregulado, muito triste ou muito raivoso. Uma coisa que é importante notar é que esses problemas com apego e relacionamentos são presentes em dois casos extremos de pessoas traumatizadas, que é quem desenvolve codependência e quem desenvolve transtornos de personalidade, principalmente o borderline. Ambos esses casos têm a ver com pessoas que tiveram contexto de instabilidades e tiveram algum nível, passaram por algum nível de abuso emocional. E por terem passado por isso, eles experimentam as emoções ou suprimindo seus medos e se tornando meio depressivos em relacionamentos, submissos em relacionamentos passivos e aceitando coisas que não deveriam, aceitando parceiros violentos ou parceiros que os acusam, os culpabilizam, os fazem se sentir mal, no caso de codependentes ou no caso de borderlines, tendo intenso descontrole emocional, que pode fazer com que esteja num momento depressivo e no outro extremamente é instável, estressado, até mesmo violento. Em geral, eu diria o seguinte, nem toda pessoa com trauma complexo, com estresse pós-traumático complexo, desenvolve borderline ou se torna um codependente. Mas quase todos borderlines e quase todos codependentes tiveram. Aliás, é muito mais comum em borderlines e codependentes ter crescido num ambiente extremamente traumático e invalidante do que em outros transtornos como narcisismo, personalidade paranóide. Esses podem ter tido outros tipos de adaptações. É mais, é um pouquinho mais... Outras coisas um pouquinho menores podem causar essas adaptações. Borderlines são sobretudo traumatizados e codependentes também. É muito comum que tenha crescido um ambiente de muita invalidação nesses dois casos. E que tem respostas diferentes, de passividade extrema ou de desregulação emocional, que é o que caracteriza, sobretudo, o borderline. Bom, eu falei da questão dos apegos e relacionamentos, como ter desenvolvido um trauma complexo afeta isso, mas afeta em outros campos também. Afeta, por exemplo, em doenças crônicas. É uma coisa meio estranha, mas pessoas que passaram por traumas ainda precoces na vida, elas podem somatizar no corpo as experiências. Terem, por exemplo, dores crônicas, alergias, doenças de pele, pequenas alergias, descamações em momentos de estresse. Principalmente quando esses momentos de estresse forem análogos à situação traumática. Dores de cabeça, sempre que tem que enfrentar uma situação análoga. Por exemplo, se você passou por bullying e de repente você sente que alguém está falando de você em algo que tem a ver com o bullying que você sofreu, você começa a ter dor de cabeça, cansaço crônico. Tudo isso são reações crônicas do corpo. Então esse trauma complexo também gera esse tipo de reação. Um segundo, não terceiro, porque eu falei de relacionamentos, possíveis doenças crônicas. Um terceiro modo pelo qual se mostra esse trauma complexo podem ser respostas emocionais de uma maneira geral. Estão presentes nos relacionamentos, mas podem estar presentes em outros contextos que, digamos, tem a ver com dificuldade de expressar suas emoções. Pessoas que têm muito traumatizadas têm dificuldade de descrever precisamente o que estão sentindo, são confusas sobre o que sentem. Elas com bastante frequência vão dizer eu não sei o que eu estou sentindo, eu não sei o que está acontecendo comigo. Então elas têm dificuldade de expressar e dificuldade de conter. Ou seja, se estão muito tristes, vai ser difícil não piorar. Ou se estão com muita raiva, vai ser difícil não piorar. Ou se estão com muito medo, vai ser difícil não piorar. Elas não sabem conter a emoção onde está e nem expressar direito o que está sentindo. Elas podem, então, ter respostas explosivas ou passivas. Aceitar coisas ruins ou reagir explodindo frente a isso. Sobretudo quando elas enfrentam lembranças que trazem de volta a memória de coisas que foram nocivas para elas. Então elas podem ter tanto uma depressão a partir de memórias, como elas podem ter pânico, crises de pânico, crises de raiva. Muitas pessoas, aliás, isso é bom chamar a atenção, que sofrem de transtorno do pânico. Na verdade, é um mal diagnóstico. E essas pessoas podem estar sofrendo de um estresse pós-traumático complexo em que algumas situações fazem elas ter essas crises. Bom, e dentre as respostas emocionais, temos também a hipervigilância, que é você não dormir direito, estar muito ansioso, sempre que entrar numa situação análoga, situação traumática. Tem pessoas que estão super tranquilas, mas, por exemplo, se os traumas delas são referentes ao relacionamento, sempre que elas entrarem no relacionamento, elas vão ser hipervigilantes, vão dormir pouco, vão ficar muito ansiosas, vão se alimentar mal, vão antecipar problemas, vão ficar noiando em casa, pensando em problemas, se sentindo sobre ataque. Isso é uma característica da hipervigilância. Você acha que em qualquer momento pode dar tudo errado. Então, vão ter reações que são inadequadas e desproporcionais. Então, emocionalmente, as respostas emocionais relativas ao estresse pós-traumático são essas. Elas podem ter como efeito um quarto aspecto, que é a dissociação. Dissociação, muitas vezes, é a dissociação emocional. Sentimos uma coisa muito intensa e dissociamos. É meio que o seu corpo, sua mente, desativando suas emoções para que você possa aguentar aquilo. É muito comum pessoas traumatizadas terem crises dissociativas. É extremamente comum isso. O que é uma crise dissociativa? Você vai se sentir meio desligado. Você, de repente, está tão triste, tão triste, você deita na sua cama e fica na cama e passam horas e você não dormiu. e você não lembra o que você pensou. E você sente como se não estivesse no seu corpo, como se fosse algo meio delirante. E você só ficou deitado lá e, se alguém te perguntar o que você estava pensando, você não lembra. Então, é com uma sensação de fora do corpo, de sem experiência do mundo, uma percepção reduzida. Você pode não estar prestando atenção nas coisas. Tem pessoas que estão dissociando em outros ambientes. Crianças que passam por violência em casa, dissociam na escola, ficam lá, não conseguem fazer os exercícios, olhando para o nada. Estão dissociando, não estão sentindo nada. Então, é um vazio emocional. Seus sentimentos foram desligados porque eles foram muito intensos e muito negativos. Então, essa é uma quarta forma em que se manifesta um trauma complexo. Uma quinta, podemos dizer que são os comportamentos. Pessoas que passaram por traumas complexos, elas são mais impulsivas. Elas têm maior tendência a aderir em conduta de risco, como consumo de alimentos em excesso, que pode causar obesidade. Consumo de drogas ou álcool em excesso, que claramente podem causar problemas de saúde. Podem ter condutas mais imprevisíveis. Descontextualizadas em relação a algo, agir de maneira imprevisível no trabalho, ou serem, alternativamente, pessoas extremamente distantes e isoladas. Então, as duas coisas podem ser possíveis. Uma pessoa super impulsiva, e que tem conduta de risco, e que podem causar danos ao seu corpo, ou causar danos às outras pessoas. Por exemplo, dirigir embriagado, ou tomar decisões sem pensar muito. Então, comportamentos impulsivos e de outros, ser distante, isolada, sempre avessa a interação social. As duas coisas podem acontecer no comportamento de alguém que passou por traumas, que tem traumas complexos, ainda não tratados. Então, no comportamento, no quinto aspecto, no sexto aspecto, na cognição, afeta a cognição. O que significa? Suas lembranças, você vai ter dificuldade de gravar conhecimentos, de adquirir novos conhecimentos, porque você tem baixa atenção. Qualquer coisa que te lembre do seu trauma inicial, ou das situações traumáticas que você vivenciou, vão te causar baixa atenção. Ou lhe causar hiperatividade, que é uma forma de hipervigilância. Aliás, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem relação com isso. Crianças, em contexto de instabilidade, com pais agressivos, ou pais impulsivos, ou pais instáveis, tendem a ter isso. Eu até digo, muitas vezes, é confundido o déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é necessariamente isso, mas é uma resposta traumática de uma criança que está em um contexto de muita instabilidade. A criança se torna instável, ou ela se torna dissociada, déficit de atenção, pode ser, na verdade, dissociação, estou rompendo com as coisas do mundo, ou pode ser hipervigilância, então a hiperatividade. Então, uma criança que passou por um contexto abusivo, que desenvolveu traumas a partir disso, ela vai ter baixa atenção, e pode se tornar um adulto que tem dificuldade de se concentrar em algo. Ela vai ter dificuldade de tomar decisões, porque não vai conseguir se concentrar para pensar muito bem sobre os caminhos a tomar. Bom, por fim, para encerrar, última consequência, sétimo ponto das consequências possíveis, dos efeitos possíveis do trauma complexo, é a autoimagem. Uma pessoa que passa por um contexto abusivo, ela vai ter uma imagem de si negativa. Ela vai, se isso se tornou um trauma, ela vai se ver como inútil, incapaz, incompetente, vai ter uma espécie de ódio contra si, vai se culpar por tudo que acontece na vida, vai ter, eventualmente, projetar seu ódio nos outros, sua culpa nos outros, culpando os outros, principalmente nos casos mais graves, vai ter pouca esperança sobre o futuro, e dificuldade de planejar a sua vida, porque ela não vai se ver como competente para fazer as coisas da sua própria vida. Então, ela vai se ver como defeituosa, uma pessoa que tem crenças ruins sobre si, que não acredita em si próprio. Então, esse seria o último aspecto. Tem ainda um, eu vou fazer um vídeo separado para esse, que são os flashbacks emocionais. Pessoas que passam por traumas complexos, elas experienciam emoções descontextualizadas, desde que essas emoções lembram o contexto traumático. Isso eu vou me alongar mais para falar. Mas flashbacks emocionais são o último aspecto. Pessoas que passaram por traumas, podem experienciar emoções intensas, descontextualizadas. Eu comentei sobre isso antes, vou voltar a comentar em um vídeo futuro. Bom, então, esse vídeo teve como objetivo explicar, mais ou menos, o que seria esse trauma complexo, o que trauma complexo pode trazer como efeitos, e, de certa forma, ajudar a identificar. Se vocês passaram por situações muito abusivas, situações de indistabilidade, na infância ou na adolescência, pode ser que, eventualmente, se você apresenta várias dessas respostas, que eu descrevi aqui, que você sofra de trauma complexo, o que indica que há um caminho para solucionar isso, superando os traumas. e, de certa forma,